Se você está passando por um momento de dificuldade, ou se deseja um milagre, ou se quer alguma Transformação em sua vida, use essa palavra em voz alta e veja o poder dessa palavra em sua vida Se você está querendo expulsar as maldições, esta é a palavra que você deve usar E para isso, primeiramente devemos pedir perdão a Deus pelos nossos erros e perdoar o próximo Limpar o nosso coração diante de Deus, tirar toda a amargura, toda a raiva Fica bem com Deus, porque se você fizer essa oração sem ter perdoado e não estar bem com Deus Sem ter perdoado o próximo, se em seu coração há feridas e portas que estão abertas sobre isso Então, antes de fazer esta oração, é bom examinar o seu coração Acerte-se com Deus, limpe-se e em seguida faça essa oração para quebrar quaisquer maldições em sua vida As maldições podem ser uma das piores coisas que podem acontecer a um ser humano em um nível espiritual Porque são prejudiciais tanto no interno quanto no externo Se você considera que já foi alvo de uma maldição, a melhor solução é recorrer ao poder do nosso Senhor Jesus Cristo Para ajudá-lo a se libertar Então faça essa oração e obtenha um escudo contra essas maldições E para quebrar essas maldições, use essa palavra poderosa que quebra quaisquer maldições na vida de qualquer ser humano Um nome poderoso No Antigo Testamento, temos o testemunho de muitos milagres por meio dos profetas Abraão, Moisés, Elias Através deles, Deus Jeová operou maravilhas Por saber que isso estava presente na mente dos judeus Pedro faz questão de deixar claro que este nome havia um poder milagroso que operava e gerava milagres O nome do Filho de Deus é tão poderoso que até mesmo os espíritos malignos se sujeitam a ele Em Atos 16 diz O diabo, os demônios, os feitiços e maldições e etc Nenhum desses podem prevalecer contra o poder do nome do Filho de Deus Nem contra os servos de Cristo que possui aliança real com ele Portanto, este é o nome poderoso que você deve invocar, repetir em voz alta Para quebrar quaisquer maldições Então agora, faça essa oração Invoque esse nome E expulse qualquer mal de perto de você Antes de começar a oração Eu convido você a assinar o canal e ajudar o nosso canal a crescer Deixando seu like, assinando E também aproveite para conhecer o meu canal 2 Ajude-nos a crescer o canal 2 De orações e afirmações Para ouvir enquanto dormem O link está na descrição Agora vamos a esta oração Pai nosso Todo-Poderoso Apresento-me perante vós Apresentando-me a minha vida O meu lar A minha família A minha pessoa Apresento-me perante vós, Senhor Tal como te peço, Senhor Que me dês a força de que a minha alma necessita E que o Senhor esteja presente em minha frente Em minha vida Senhor Eu tomo o poder e a autoridade Como diz a tua palavra Para quebrar todas as maldições Em nome de Jesus Cristo que foi enviado Para ser por mim Pela minha família Pela minha casa Pelas minhas finanças Pela minha saúde Pelos meus filhos No poderoso nome de Jesus Cristo Eu o cancelo Eu anulo Todas as maldições e males perto de mim Eu cancelo todas as flechas enviadas pelo mal Eu cancelo todo espírito de doença Eu cancelo em nome de Jesus Eu cancelo em nome de Jesus Toda feitiçaria que foi feita em meu nome Eu queimo com fogo consumidor do Espírito Santo de Deus Todo altar de erros De males do mal em meu nome Que é contra mim Em nome de Jesus eu cancelo Senhor Jesus Neste momento eu quebro todas as maldições dos meus antepassados Todo paradigma do passado Toda paralisia espiritual Bloqueios Eu destruo todos os bloqueios e paraliasias Que eles fizeram contra a minha vida No mundo através das trevas Todo mal que foi do passado Está cancelado em minha vida hoje Em nome de Jesus Cristo Maldições lançadas por palavras Para a minha vida Eu os cancelo e o destruo em nome de Jesus Cristo Senhor Jesus Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará E que nenhuma coisa impura tocará a minha morada E eu creio em Tua palavra Senhor Senhor cobre-me com Teu sangue Eu coloco a cobertura de Deus sobre a minha vida E um manto de invisibilidade para que o mal não me veja Pai neste momento eu me cubro com o precioso sangue de Jesus Me cubro com o Seu manto Declaro sobre a minha casa Declaro sobre a minha vida Declaro a minha família A luz de Cristo em vez das trevas E declaro que as trevas que viriam A minha vida Desaparecerão como um pó É espalhado pelo vento Em nome de Jesus Cristo Em nome de Cristo Jesus Eu quebro e cancelo toda maldição do mal Todas as maldições que foi decretada no reino das trevas Agora está cancelada Cancelada Em nome de Jesus Agora eu libero o fogo de Deus contra meus inimigos E eu liberto o fogo do Espírito Santo contra todo o mal Do nível mais baixo ao nível mais alto Em nome de Jesus Ordeno que todas as maldições Tudo mal saia do meu corpo Da minha mente Ordeno que saia do meu corpo Da minha vida Tudo desapareça Em nome de Jesus Cristo Coloco Deus em todo o meu corpo Purificando-me Santificando-me Curando-me E restaurando-me No nome de Jesus Cristo Se há áreas do meu corpo que estão doentes Doloridas por causa de maldições Em nome de Jesus Cristo Cancelo esse mal Eu declaro meu corpo purificado Santificado E lavado pelo sangue de Jesus Cristo Ordeno que todo o meu corpo Seja restaurado em qualquer parte da minha mente Meu pensamento Minha consciência Onde qualquer mal possa infiltrar-se Eu destruo essas maldições Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu ordeno e ordeno Como filho de Deus Que eu me levanto contra vocês Espíritos do mal E ordeno que saia agora Libere minha mente Libere a minha casa Libere a minha família Em nome de Jesus E agora coloco a cruz de Cristo Entre mim E todas as gerações Da minha árvore genealógica No nome de Jesus Cristo Não haverá comunicação Entre gerações E gerações passadas do mal Toda comunicação agora Será frutada Pelo precioso Nome de Jesus Cristo Obrigado Senhor Jesus Por minha sabedoria Minha justiça Minha santificação E minha redenção Eu me entrego Ao Senhor Espírito Santo A Jesus E recebo a sua proteção Eliminando quaisquer maldições Que possam acontecer Que poderiam acontecer E eu declaro em nome de Jesus Amém Amém